Atenção! Esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, gênios e gênias! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Lias expulsa Nurã de sua casa nos próximos capítulos da série turca Minha Vida. Confiram a seguir. Minha Vida Nurã então implora para entrar, pois está chovendo e fazendo frio. O marido é insistente e diz que não quer mais vê-las. Em seguida, entrega a Nurã sua aliança e diz que quer o divórcio, deixando a esposa surpresa. Depois, Lias escuta da janela Efissun pedindo para que Nurã não a deixe. Dentro de casa, o homem chora, mas diz que não teve outra opção e diz que Nurã não voltará a fazer parte de sua vida. Em seguida, Efissun volta para a casa de seu pai, dizendo que sua mãe foi embora de Istambul. E aí, quer ficar por dentro de mais novidades sobre a novela Minha Vida? Então se inscreva aqui no canal, todo dia temos novidades sobre a novela, tá bom? Conheça o nosso site e o nosso canal de novelas mexicanas, o link está aqui na descrição. Um super beijo, tchau tchau e até o próximo vídeo!